Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o meu cantinho do café Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês de onde são as peças, vou mostrar o meu cantinho, como que eu organizei É um cantinho muito especial pra mim, pra minha família, eu adoro receber minha família em casa Poder servir um café nesse cantinho com várias coisinhas especiais que estamos esperando por eles E também eu e o Thiago usamos muito no dia a dia Então se vocês quiserem ver algumas dicas, acompanhar aí como eu organizo meu cantinho, vamos lá comigo Começando aqui pelas canecas, é uma coleção que eu e o Thiago amamos A gente adora receber canecas, presentear com canecas também Tem muitas aqui de pessoas muito especiais, que nos lembram momentos muito especiais Como a do nosso casamento, como outras canecas que foram dadas por pessoas muito especiais As canecas que nós compramos juntos, como essa daqui, gente, ó, foi o primeiro joguinho de caneca que nós compramos Para o nosso enxoval Então tem muita coisa especial aqui, se vocês quiserem um vídeo Mostrando todas as nossas canecas, eu posso fazer pra vocês, tá bom? Todo carinho, só deixarem aí nos comentários E aí descendo aqui, tem o balcão, né, que é onde eu disponho as minhas coisinhas Ficam as coisas pra utilizarmos, pra preparar o nosso cafezinho E aqui é um local que as visitas vêm, é ótimo, pretendo trocar de lugar Eu quero comprar um aparador pra deixar ali Mas aqui também as visitas ficam super à vontade Pegam aqui em casa, vem mais quente casa mesmo Então eu adoro esse cantinho E vou dividir agora com vocês todos os detalhes Começando por essa bandeja, com esse detalhe aqui de cestaria Ela tem vidro, né, espelho no fundo Foi eu mesma quem fez, eu trabalhei um tempo com MDF E ultimamente eu faço mais peças pra uso pessoal Não tenho trabalhado mais com isso, tá bom? Mas enfim, aqui ficam algumas coisinhas Eu tentei colocar tudo assim no vidro, no transparente Pra ficar algo harmônico, eu gostei muito Então aqui, gente, ficam os meus torrões de açúcar Nesse vidrinho aqui lindo Eu utilizo como açucareiro Ele tem a tampinha de madeira E aqui eu faço os meus torrões de açúcar No formatinho de coração Olha que lindo, gente E eu guardo aqui, fica um charme Bem fofinho Se a visita for pegar, é no formatinho de coração Aqui atrás ficam o meu porta cápsulas Ele é da Nespresso Por mais que a minha cafeteira não seja da Nespresso Eu amei, sempre amei esse porta cápsulas E quando eu comprei, gente Eu fiquei tão feliz Eu ficava namorando ele o tempo todo E eu acho ele lindo Fica muito bonito O visual das cápsulas ali dentro Sendo transparente É muito bonito Aqui na frente eu tenho esses dois vidrinhos aqui De passarinhos na ponta Olha que lindo E aí eu coloco um olhando pro outro Que eles estão namorando E esses vidrinhos são da caçula, tá? Sempre que aparecem e perguntam Da onde eles são da caçula Assim como esse porta açúcar aqui Esse vidrinho aqui que eu coloco açúcar E aqui eu gosto sempre de ter esses biscoitinhos Que se chegar uma visita e oferecer um café E ela quiser Eu sirvo com esses biscoitinhos Então eu gosto sempre de ter Sem contar que as minhas sobrinhas Minhas afilhadas Minha cunhada Sempre que vem aqui Elas pegam esses biscoitinhos Elas adoram Então eu sempre gosto de ter Esse aqui, ó Que tá até acabando, gente Que eu servi esses dias Eu comi algunszinhos também Eles são de nata São os meus favoritos Eu amo esse biscoito Aqui, mas me policie pra não comer Não posso Aqui atrás, gente Eu tenho essa bombonier linda, maravilhosa Que eu guardo alguns chocolates Eu gosto sempre de ter Também pra ofertar as visitas Eu acho que fica legal servir com café Também, né, pra ter Eu acho legal Sempre quis ter uma bombonier Com chocolate em casa Tinha aqui, inclusive O meu chocolate favorito Que é o ouro branco Porém A minha sobrinha fez uma visitinha aqui E não sobrou mais nenhum E, gente Eu amei essa ideia que eu tive O pessoal coloca as colherzinhas Sempre num copinho E eu amei colocar aqui Nessa caneca de caputino Porque ficou bem temático E aí eu uso essa canequinha Como o porta-colher Eu tenho várias colherzinhas São todas da loja da Dabla Eu vou deixar aqui na tela pra vocês O Instagram e o WhatsApp dela Como no box de informações O link pro Instagram E o WhatsApp dela também Vou deixar também nos cards O vídeo que eu faço um unboxing Com essas fofuras, né Que eu falo um pouquinho mais sobre Recebo essas colherzinhas E várias canecas Uma mais linda que a outra Então se você não viu Depois desse vídeo Vai lá assistir Tá bom? A bandeja Ficam essas coisas Aí aqui Eu coloco Esse porta-chá Que é do Thiago O Thiago que toma chá aqui em casa Tem alguns chazinhos dele Não tem muita coisa não Mas Ele não gosta de vários sabores Então Estão aqui Os que ele gosta É de bambu Eu acho lindo Esse porta-chá Acho que combinou com O balcão E depois Quando eu mudar também O balcão provavelmente vai ser um branquinho Vai ficar bonito também Aqui eu gosto de deixar Esse coração Nesse pratinho Toda vez que eu utilizo a cafeteira Principalmente quando são duas cápsulas Eu retiro uma cápsula Deixo a apoiadinha aqui Faço café Boto a outra cápsula E aí levo pro lixo Pra não ficar respingando Nem no móvel Nem pelo chão Então esse pratinho aqui É pra apoiar as cápsulas Tá bom? Aqui eu tenho minha cafeteira Ela é uma doce gusto Dolce gusto Como vocês preferirem falar Esse suporte dela aqui Ele é reposicionável Tá? Você pode encaixar aqui Ou aqui Pra adequar o tamanho Da sua xícara Então se a xícara For muito curtinha Você coloca aqui Ó Se for médio aqui Se for grande aqui E eu acho isso bem legal É um modelo mini-me Pra quem tiver interesse Em saber E tem um vídeo Muito antigo Aqui no canal Com a resenha Dessa cafeteira Eu vou deixar aí Nos cards Pra vocês conferirem também E desde esse vídeo Eu não tive problema Algum com essa cafeteira Tá gente? Muito pelo contrário Eu adoro Uso bastante Não uso todo dia Mas uso bastante E a gente adora Continuo com a mesma opinião Gosto bastante mesmo Tá? Tem agora Algumas mais modernas Eu acho que lançou Uma moderna Mas essa daqui Me atende muito bem Continua funcionando Não vejo necessidade De trocar E por último Eu deixo essa boleira Que a única coisa Que eu acho Que não combina Tanto com o meu cantinho Do café Mas também tem a ver Com o cantinho do café Uma vez que Toda vez que eu faço Um bolinho Eu gosto de deixar aqui Ela não entra em contato Com ela Ela tem uma excelente vedação Ela não deixa o bolo Entrar em contato com ela Ela tem uma excelente vedação Então o bolo dura Uma quantidade de tempo Muito boa E eu não gosto De bolo de geladeira Que coloca na geladeira Então toda vez que eu faço Bolo eu deixo aqui Eu prefiro deixar aqui Tem alcinha Que dá pra transportar também Enfim Eu tenho uma boleira Muito mais bonita Mas eu uso mais Pra servir Em festa E tudo mais No dia a dia Que eu utilizo mesmo Essa daqui Da Tapa Ué Mas coitada Tem muito tempo Que ela não é utilizada Muito tempo Que eu não faço bolo Deve ter aí Uns seis meses Então é isso gente Esse é meu cantinho Do café Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se restou alguma dúvida Se tiver interesse Em saber De onde Alguma peça Que eu não tenha falado Pode me escrever Aqui nos comentários Se tiverem alguma dúvida Também Assista os outros vídeos Que eu deixei nos cards E é isso Obrigada por assistir Beijão Tchau